o treinador vem direto pra mim será como vai? a vontade que tá o treinador é que vai o treinador oi! 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 oi dei tô vendo na live é Obrigada, cara. Obrigada, cara. Vamos lá. Olha isso. Parece que não faz ainda não. Parece que não faz ainda não. Cara! Bota, bota, bota. Bota aqui. Toque. Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem pro reidoscoens.com.br